Uma coisa é certa, a Rockstar Games é uma empresa muito interessante, e ela produziu vários jogos inesquecíveis, porém existem aqueles jogos desconhecidos que nunca foram lançados, então hoje vamos falar sobre os 7 jogos da Rockstar que foram cancelados. Então sem mais enrolação, vamos começar! Este de longe é um dos games mais comentados da Rockstar, quando se trata de jogos que nunca viram a luz do dia. O jogo se passaria no final dos anos 70, durante a Guerra Fria, e levaria o jogador a um mundo sombrio e sinistro, cheio de espionagens e assassinatos políticos. Muita gente diz que o jogo ainda está em desenvolvimento, e que a Rockstar não desistiu do Agent, porém existem muitos sinais que apontam para o cancelamento do jogo. O desenvolvimento do jogo se iniciou em 2003, quando uma equipe de membros da Rockstar San Diego Studio foi enviada a Cairo, que recebeu a tarefa de tirar fotos da cidade, provavelmente para serem usadas como referência para o cenário do jogo. Nessa época, apenas um vídeo de demonstração da tecnologia e algumas capturas de tela do desenvolvimento ambiental surgiram. Foi também nessa época que a Rockstar tinha planos de lançar Agent, tanto no Xbox original, quanto no Playstation 2. só que o jogo foi anunciado em julho de 2007 na E3, mas desta vez com um exclusivo de Playstation 3. Agent foi descrito como um jogo definidor de gêneros, e uma forma totalmente nova de experiência que nunca tínhamos visto antes. Em junho de 2009, a Rockstar Games retornou à E3, com algumas informações do jogo. For mais de uma década, a Rockstar Games foi oferecer unrivaled, interactive experiências para os fãs de todo o mundo. Grand Theft Auto, Bully, Midnight Club, e Manhunt todos começaram na Playstation. Hoje, gostaria de anunciar uma nova propriedade de Rockstar North, chamado Agent, e será exclusiva para Playstation 3. O Agent vai levar um jogador ao longo do mundo, em um mundo espionário e assassinos, nos tempos mais escuros dos anos 1970. É claro que a Rockstar reconhece que a Playstation é um lugar ideal para construir um público, e é por isso que estamos felizes por ter o Agent vir exclusivamente para Playstation. Todos estão se conscientes do impacto que a GTA teve em nossas plataformas, e esperamos que o Agent tenha o mesmo valor de ter. Depois disso, a Take-Two, a Sony e a Rockstar permaneceram em silêncio quanto ao Agent. Porém, eventualmente, a Rockstar North postou dois conjuntos de quatro screenshots do jogo em seu site, todos eles datados de 2009. E então, em 2012, Darren Charles Haddon, um funcionário da Rockstar e responsável pelas artes do jogo, postou algumas imagens do jogo no seu site. E, surpreendentemente, Darren deu detalhes do estado atual do jogo. Ele afirmou que a equipe de arte do jogo, Agent, foi designada para trabalhar no GTA V ao invés do Agent, e ele também expressou uma certa incerteza sobre o Agent ser lançado algum dia. Então, finalmente, em 2018, a Take-Two Interactive simplesmente permitiu que a licença do Agent expirasse, deixando bem claro que nem a Rockstar ou a Take-Two tem interesses ou planos para a marca Agent. E mesmo sabendo que o jogo ainda está listado no site oficial da Rockstar, é bem provável que o Agent não será lançado. A Barking Dog Studios era um estúdio canadense de desenvolvimento de jogos localizado em Vancouver. Depois de fazer alguns contratos aqui e ali, e com alguns títulos de sucesso moderado, a Borking Dog Studios foi comprada pela Take-Two Interactive, e então renomeada para Rockstar Vancouver. E depois de ser adquirida pela Take-Two, a Rockstar Vancouver começou a desenvolver Spec Ops, que então seria lançado no Playstation 2. A Rockstar Vancouver já trabalhou no jogo por cerca de dois anos, até o projeto ser cancelado. Não se sabe muito sobre como foi o processo de desenvolvimento, ou como seria se a Rockstar Vancouver tivesse terminado o projeto. E então a Rockstar Vancouver abandonou esse projeto e começou outro projeto. E esse novo projeto era o Bully, lançado para o Playstation 2. E ao contrário da maioria dos outros jogos desta lista, esse cancelamento acabou resultando em um jogo muito melhor e muito mais memorável. Após o lançamento do jogo The Warriors, a Rockstar Toronto começou o desenvolvimento de um sucessor espiritual intitulado de We Are The Mods. O desenvolvimento do jogo começou em 2006, e como a maioria dos jogos da Rockstar da época, ele originalmente iria sair para o Playstation 2 e para o Xbox original. Mas aí a Rockstar Toronto decidiu desenvolver o jogo para o Xbox 360. Embora o jogo fosse baseado em uma premissa semelhante ao The Warriors, parece que a Rockstar tinha planos de criar o seu próprio universo, baseado em gangues da vida real dos anos 60. Esse jogo se inspirou e muito nos grandes mods e na rivalidade deles com os roqueiros. Os mods e os roqueiros foram duas gangues de jovens britânicos que entraram em conflito em meados de 1960 até 1970. A cobertura da mídia sobre os mods e os roqueiros lutando em 1964, gerou um pânico moral sobre a juventude britânica. E os dois grupos foram amplamente vistos como criadores de problemas violentos e indisciplinados. A subcultura roqueira era centrada no motociclismo e sua aparência refletia isso. Os roqueiros usavam roupas como jaqueta de couro, cabelos penteados cheios de gel e botas de motociclistas. Essa guerra de gangues e motoqueiros repercutiu tanto que serviu de inspiração para vários filmes e músicas. E uma curiosidade que provavelmente vocês não sabiam é que o jogo nunca foi anunciado oficialmente. Na verdade a Rockstar Games até o momento não fez nenhum tipo de declaração sobre isso. A única razão pela qual agora sabemos sobre isso foi graças a um vazamento que aconteceu em 2011. O que aconteceu foi que um ex-artista da Rockstar Toronto, o Matt Kazan, postou vários screenshots do jogo no seu site. E eu não sei porque ele achou que isso seria uma ótima ideia né, mas ele fez. E aconteceu o esperado, o vazamento ganhou muita atenção e rapidamente o Kazan deletou todas as imagens e substituiu elas por uns desenhos dele. Mas infelizmente pro Kazan a merda já tava feita, então pra nossa sorte várias pessoas baixaram as imagens e postaram na internet. E eu nem preciso dizer que o cara foi pra rua depois disso né. Enfim, o Kazan também havia postado algumas informações do jogo antes dele deletar tudo. Ele diz... Abre aspas. O projeto começou com uma continuação espiritual do jogo de PS2 The Warriors. Mas no meio do ciclo de desenvolvimento, a Rockstar New York nos pediu para trocar os mods do desenvolvimento de sexta geração. Assim mudando do Playstation 2 pro Xbox 360, como a principal plataforma de desenvolvimento. Muito do conteúdo aqui reflete essa mudança, com o mod sendo o primeiro projeto de sétima geração em que a equipe trabalhou. Foi um aprendizado para todos os envolvidos. O jogo era semelhante em design e estilo a The Warriors, mas ambientado na Inglaterra dos anos 60, no auge da era mods vs Rockers. E depois disso, a Rockstar Toronto mudou o seu foco para o desenvolvimento de Manhunt 2. Após o lançamento de GTA 2, a Take-Two Interactive revelou que a DMA Design estava fazendo duas parcelas na série GTA. O GTA, o GTA 3D, que eventualmente se tornou o GTA 3 e o GTA Crime World. Em uma edição de dezembro de 1999 da revista de jogos PC Zone, foi revelado um breve artigo que nos deu um único fragmento de informação que temos sobre o projeto cancelado. Ela diz, abre aspas. Tendo adquirido a DMA Design, a Take-Two tem grandes planos para o desenvolvedor com ambições de estender a série GTA com mais de dois títulos. O GTA 3D será o próximo passo, estabelecendo o crime em cidades 3D com jogadores capazes de andar livremente e pegar vários veículos em várias cidades. GTA Online, crime world, é uma questão diferente, com serviços mundiais que permitem que você dirija com e contra jogadores em cidades locais. Resta saber se isso significa que apenas jogadores dos Estados Unidos poderão dirigir em cidades dos Estados Unidos. E ainda não sabemos se o crime world será 3D ou não, porém o 2D parece mais viável. Vamos mantê-los informados sobre a data de lançamento de ambos os jogos. O GTA 3 foi criado inicialmente para ter um modo multiplayer online, portanto é possível que o GTA Online Crime World e o GTA 3D tenham se tornado um só durante o desenvolvimento. Porém o modo multiplayer online foi completamente descartado. O ano era 2004, a DMA Design, agora conhecida como a Rockstar Games, lançou um total de 6 GTAs. O GTA San Andreas já estava em desenvolvimento e com um lançamento previsto para 9 meses. Então em janeiro de 2004, muitos sites de notícias de jogos reportaram que a Take-Two Interactive havia registrado um total de 10 jogos do GTA. Entre esses jogos estava até mesmo o GTA 5. Então neste ponto a Rockstar estava apostando no crescimento contínuo e no sucesso da franquia. Mas é o seguinte, a maneira como a Rockstar lançava seus jogos era completamente diferente em 2004. E isso foi há muito tempo, quando a Rockstar lançava 3 jogos por ano. Então a Take-Two registrou 10 GTAs, entre eles estava o GTA 6, GTA Sin City, GTA Bogota e GTA Tokyo. Embora os detalhes desses jogos sejam difíceis de se encontrar, algumas informações do GTA Tokyo circularam em 2016 de uma maneira semelhante ao desenvolvimento do Agent. Vários funcionários da Rockstar foram para Tóquio, no Japão, com o objetivo de tirar fotos do ambiente e estudar a cultura. Porém com o passar do tempo a Rockstar começou a ter dúvidas sobre isso. É o seguinte, a verdade é que o GTA sempre foi uma sátira da cultura americana. E criar uma sequência que se passa no Japão iria quebrar essa tradição. E por causa disso o GTA Tokyo foi cancelado. E o mesmo vale para o GTA Bogota e para o GTA Sin City. Então galera, esse foi os 7 jogos cancelados da Rockstar. Eu espero que tenha curtido, obrigado por me ver até aqui e até o próximo vídeo. E aí E aí E aí